Olá, amigos do Aprenda a Calcular, estou passando aqui bem rapidinho, só para dar algumas notícias aí para vocês, tá certo? A primeira, pessoal, é que não se esqueça que a inscrição é o último dia para você estar entrando no site do IBFC, eu vou deixar o link aqui na descrição, você vai embaixo, clica no link para fazer sua inscrição no concurso, é hoje, então se você vai fazer o concurso São Gonçalo, lembro que são diversas áreas, mais de 500 vagas, pessoal, entra aí no link aí e se inscreve no concurso, tá certo? Outra coisa que eu quero estar falando para vocês, eu tenho encontrado muita gente que vai fazer o concurso, eu queria fazer, chegando e falando assim para mim, ó, ah, professor, eu ia fazer, mas os salários estão tão baixos, galera, não é assim que funciona, galera, só para dar um exemplo para vocês, prestar bem atenção, você sabe qual é o salário médio, o salário médio hoje de um médico, pessoal? Salário médio de um médico, de acordo com os sites que eu pesquisei, é de 18 mil reais, salário médio, ou seja, tem uns que ganham mais, tem outros que ganham menos, mas a média é 18 mil, você acha que alguém que tem um salário médio de 18 mil vai aceitar entrar no concurso para ganhar mil reais? Lógico que não, ele sabe que ali existem outros ganhos em cima disso, tá certo? Então, pessoal, isso se estende para todas as outras profissões, então fica atento, não vai nessa conversa, é bom que quem já é desmotivado de vida, já vá ficando para trás e você aí que é empenhado e que realmente está buscando seu lugar ao sol, com certeza vai estar conseguindo aí com mais facilidade ainda, porque muitos outros vão ficar para trás aí na história e você está ali, né, motivado, se mantendo, que é o que eu estou dizendo para os meus alunos, tá ok? Então é isso, galera, que eu queria falar para vocês, lembrar, aí na descrição eu vou deixar meu número de telefone, quem quiser entrar em contato para fazer preparação para o concurso, tá certo? Estou com o curso básico aí, super show para você aí que quer passar no concurso, é, faça o assunto lógico que é a matéria mais complicada que tem, é a que elimina mais candidato, entra aí no WhatsApp, busca mais informações, tá? Que eu vou estar passando direitinho aí para vocês, beleza? Um abraço, galera, era isso que eu estava querendo falar para vocês, até a próxima, valeu, tamo junto!